Um garoto que, como o meu, amava os pitos e os Rolling Stones Levava a vida sempre a cantar as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas assim Cantava Hell and Ticket Ride, The Lady Chained on Yesterday Tentava viva a liberdade, mas uma carta sem esperar E a Santa Cacarra nos separou, fora chamado da América Estou com Rolling Stones, estou com o Vietnã Nada foi ao Vietnã, lutar com o Vietnã Da 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 Tá, 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 tá Tá, 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 tá Fudo O tempo eu fui parado, mas agora eu tô ouvindo Chegou a hora, tem que ser agora Sem você não vou se machucar, não vou brincar, não Não, 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 não posso machucar, não, não, não Não, não, não posso machucar, não, não Pensando bem, não vale a pena Ficar pensando, irmão, o nosso amor não tem mais solução, não, não Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou perdendo 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 Pode vir quente que eu estou fervendo Mas eu só quero que você me aqueça nesse inverno E que tudo mais está no inverno Mas eu só quero que você me aqueça nesse inverno Com toda a força E que tudo mais está pro inferno